Olá pessoal, aqui é o Roberto, terapeuta em plantas medicinais e estou aqui mais uma vez para contar para você o que nós fizemos essa semana no diário Diagro Florestor, tá certo? Eu peço para você dar apoio para nós, compartilhando essa informação e também clicando aí dando joinha para nós, tá certo? Fique agora com as imagens e com a informação do que foi feito esta semana Olha aí, a camenteira nascendo, plantamos dia 10 de agosto, hoje é dia 20 e está com 10 dias Feijão aparecendo, outro feijão, o feijão e o milho ali, olha lá o milho Ali é o milho Aqui o feijão, o feijão Olha os milhos aparecendo já, estão nascendo Com 10 dias Olha, outro feijão E a terra está úmida ainda E aqui a terra ainda está úmida Aqui nós fizemos um berço Normal de 30 a 40 centímetros de diâmetro Aprofundamos Ele, eu acho que uns 40 centímetros mais ou menos E espalhamos Por ele as sementes Aqui tem urucum, a jicurucaia, a leguminosa, a santa bárbara Araribá tem várias sementes plantadas aqui E plantamos também o nosso consórcio aqui de feijão, milho e moranga Mas o diferente nesse consórcio que nós fizemos aqui Nós plantamos bem aqui Bem do lado dessa estaca aqui Nós plantamos maracujá por sementes E essa estaca aqui é uma estaca de amora Ela deve estar com mais ou menos Mais ou menos 1 metro e 70 de altura A intenção minha É que essa estaca de amora pegue Germine O nosso maracujá no meio das outras plantas aqui E o maracujá venha Crescer Sendo conduzido por a estaca de amora Depois que eles estiverem estabelecidos Tanto a amora quanto O maracujá Nós pretendemos Então Fincar alguns Alguns palanques aqui bem fortes Alguns esteios E vamos esticar o arame E essa amora vai levar o nosso maracujá até o arame Isso daqui a um ano Provavelmente ela já vai sustentar o peso do arame Então vamos ver se vai dar certo Tá certo? Esse é um teste que nós estamos fazendo aqui Um metro Para baixo da linha do maracujá Que nós fizemos com a amora ali Nós plantamos aqui um Colonião Fizemos covas Abrimos berços aqui E plantamos colonião Olha ele aqui Ele já parece que nem sentiu E a terra está bastante seca Foi apenas jogado um pouquinho de água Apenas para umedecer um pouco a terra Porque nós sabemos que O colonião ele pega com muita facilidade Ele resiste muito a seca Então nós aproveitamos para fazer esse teste Porque de repente nós podemos aproveitar o nosso tempo Agora que está com muito pouca chuva Podemos plantar talvez o colonião e o capim cidreira Mesmo que não tenha muita água Porque eles resistem Então nós vamos fazer esse teste para ver Plantamos Olha aqui Está a nossa linha de maracujá Um metro para baixo vai estar A nossa linha de colonião Que vai ser para alimentar o sistema Colonião é somente para alimentar o sistema E nessa linha aqui É a nossa linha de árvores Que a geada acabou secando Olha aqui Aqui embaixo nós temos o limão brotando Esse aqui é um pé de limão que está brotando Mas aqui nós já plantamos uma cova Nós já fizemos aqui um berço E plantamos Semeamos sementes aqui E aqui está um pezinho de abacate Esse abacate aqui Foi feito enxerto E o enxerto não pegou E ele estava lá parado no viveiro Mas veio a geada e acabou sapecando muito ele Eles estão muito sentidos E como a nossa água no reservatório já está no final Daí nós decidimos plantar ele aqui Porque a terra está úmida E ele vai ter uma chance Muito maior de pegar aqui Esse aqui é um abacate Ele é uma fruta Mas também é uma planta medicinal incrível Essa planta aqui Ela pode ajudar as pessoas A resolverem mais de 20 problemas de saúde Com certeza Uma planta muito segura Muito, muito segura Olha aqui tem mais um berço Aqui tem outro berço Aqui tem uma planta que foi podada Por causa da seca Mas está brotando lá embaixo E me parece uma pitanga Olha lá Está brotando Lá embaixo Quase não dá para enxergar Mas vem aqui Tem um brotinho de uma pitanga A pitanga também é medicinal Aqui nós já temos uma goiaba Olha como é que está sentida Por causa da seca e da geada A goiaba também é medicinal Aqui uma arueira salsa E assim por diante A linha vai Caminhar mais ou menos uns 60 metros aqui Esse daqui é uma mudinha de jatobar Nós ganhamos essa muda de jatobar Olha como é que ela está Bem bonitinha E eu já consegui também várias sementes Nós vamos preparar elas para fazer muda Ou talvez plantar diretamente no solo Vamos ver como é que nós vamos fazer ainda Nós temos então várias sementes de jatobar Que nós ganhamos Então pessoal Olha o cenário que nós temos aqui Tudo seco né Mas acredito eu que daqui 30 dias, 40 dias Nós vamos ver isso aqui totalmente diferente E vocês vão acompanhar comigo A evolução desse sistema Tá certo Nós estamos trabalhando aqui Sem nenhum tipo de maquinário Nem tratorito Nem trator nada Apenas Sem fazer os canteiros para a horta Apenas fazendo os berços e plantando Porque nós já tínhamos plantado aqui Já tínhamos bastante árvores E frutíferas plantadas aqui Então não seria legal arrancar as que já foram plantadas Que já estão enraizadas Para fazer um novo plantio Então nós estamos adaptando para fazer nesse sistema Um sistema agroflorestal No modelo do Ernst E vamos para cima Não vamos desistir Essa semana nós trabalhamos Mais ou menos 50 horas Conseguimos plantar nove linhas De 60 metros de comprimento Em uma área Em uma área mais ou menos De 1500 metros quadrados Isso é o que nós conseguimos fazer O investimento nosso Foi somente a mão de obra As sementes e mudas Nós utilizamos O que nós tínhamos aqui Tá certo? A nossa água Está bem pouquinha Sem chuva Numa lua crescente E nós plantamos então Várias mudas Com esses consórcios Que eu mostrei para vocês É isso aí O que eu posso destacar para vocês É que Onde as sementes estão germinando Ali embaixo Na primeira semana que nós fizemos Mesmo Nós mexendo com o solo Para fazer o plantio Abrindo o berço ali Nós olhamos e vemos Que ainda há bastante umidade no solo E na terra Onde não tinha as leiras De capim Que foram amontoadas Ali nos pés das frutas Estavam muito secas E a terra já está quase seca Totalmente seca E acredito eu Que se não houver chuva As plantas podem perecer As que estão germinando Vão perecer Nós vamos esperar Mais uns 3 a 4 dias Para ver se germina melhor Aí nós vamos fazer Mais uma irrigação Somente bem de leve Apenas para sustentar Um pouco mais essas plantinhas Porque nós não temos água Para fazer irrigação E também Irrigar com irrigador É muito trabalhoso Então nós vamos irrigar Apenas uma vez E vamos aguardar As chuvas que vem E vamos ver Como é que vai prosperar As nossas plantinhas Aqui na propriedade Tá certo? Trabalhamos então 50 horas O investimento Foi apenas A hora trabalhada Plantamos 9 linhas 1500 metros quadrados Tá certo gente? É isso aí Deus abençoe você Continua conosco E vamos ver Como vai ser a evolução Desse processo Como vai ser a evolução Desse sistema Tá certo gente? Fique com Deus Um forte abraço Até a semana que vem Mais um diário do Agroflorestore Que lugar bonito É o paraíso Salve a natureza É só disto que preciso Que lugar bonito Ao ver o caçador na mata Matando os animais É pobre de espírito Não sabe o que faz Não sabe o que faz E ver pássaros cantando Na mata é legal Cantando lá na árvore No espaço sideral Que lugar bonito É o paraíso É o paraíso Salve a natureza É só disto que preciso Que lugar bonito É o paraíso Salve a natureza É só disto que preciso E ver crianças Inocentes De cara suja E pé no chão Ao invés de uma escola A fome é sua lição De que adianta esta natureza Toda linda em nossas mãos Se o homem com a sua maldade Só pensa em destruição Que lugar bonito É o paraíso Salve a natureza É só disto que preciso Que lugar bonito É o paraíso Salve a natureza É só disto que preciso Que lado corpobado Redentor Cristo Descer Pra salvar os animais Irracionais Pra tudo sobreviver De que adianta esta natureza Toda linda em nossas mãos Se o homem com a sua maldade Só pensa em destruição Que lugar bonito É o paraíso É o paraíso Salve a natureza É só disto que preciso É só disto que preciso Que lugar bonito É o paraíso É o paraíso Salve a natureza É só disto que preciso É o paraíso